Agora, mais específica, moeda na economia norte-americana. A única virtude, claro, da gente falar, ainda que seja um livro escrito por um norte-americano com visão da economia norte-americana, mas o detalhe aqui de compreender a questão da moeda na economia norte-americana é o fato de que o dólar é a moeda, por exemplo, do comércio internacional. Então, é fundamental a gente entender essa dinâmica que a economia americana tem e qual é a importância do dólar não só para a economia americana, mas também para o próprio funcionamento da economia global, especialmente do comércio internacional. Então, hoje, boa parte das transações, enfim, uma grande parcela das transações do comércio internacional são feitas ainda em dólares americanos. Como veremos, a quantidade de moeda em circulação na economia, o chamado estoque de moeda, toda moeda que existe na economia, portanto, o estoque da moeda em circulação, tem forte influência sobre muitas variáveis econômicas. Mas antes de dinamizar por que isso é verdade, precisamos, daqui a pouco a gente volta para esse quadro, fazer uma pergunta preliminar. o que é quantidade de moeda? Mais especificamente, suponha que você receba a tarefa de medir a quantidade de moeda na economia norte-americana. O que você, portanto, incluiria nessa medida? Então, o que é a quantidade de moeda? É todo o dinheiro em circulação. Todo o dinheiro, toda a moeda em circulação, toda a moeda disponível para o público, para a sociedade. O ativo mais óbvio, claro, para incluir a moeda corrente, ou seja, as notas e as moedas de metal que estão na mão do poder de público. A moeda corrente é claramente o meio de troca mais aceito em nossa economia, portanto, não há dúvida de que é parte do estoque da moeda. Então, toda a moeda disponível na nossa carteira, no nosso cofrinho, enfim, tudo aquilo que a gente tem aí disponível para utilizar na economia. A moeda corrente, no entanto, não é o único ativo que você pode usar para comprar bens e serviços. Então, por exemplo, muitas lojas aceitam cheques. Então, a riqueza também mantida em sua conta corrente é quase tão conveniente para comprar coisas quanto a riqueza mantida em sua carteira. Portanto, para medir o estoque de moeda, a gente tem que incluir também os depósitos à vista. Então, toda a moeda disponível para a gente comprar, a cédula ou as moedinhas lá do cofre, e todo aquele dinheiro também que está na nossa conta corrente, que está nos chamados depósitos à vista, ou seja, saldos em conta corrente, que os depositantes podem sacar simplesmente com a emissão de um cheque ou um saque, por exemplo, em um caixa eletrônica, ou a utilização também de um cartão de débito. Então, você tem todo o dinheiro, moeda corrente, todos os depósitos disponíveis. Então, uma vez, por exemplo, que você considera os depósitos à vista em conta corrente como parte do estoque, você, portanto, é levado a considerar a grande variedade de outras contas que as pessoas mantêm em bancos ou outras instituições financeiras, como, por exemplo, a poupança. A poupança também é um dinheiro. Então, você guarda o seu dinheiro lá na caixa de poupança, que é a origem da expressão dos bancos, e, consequentemente, você permite com que você possa utilizar esse dinheiro também para comprar, ou melhor, é também uma forma super líquida de uso. Então, veja, os depositantes, habitualmente, eles não podem emitir cheques sobre seus depósitos em conta corrente, em conta poupança, desculpa, mas podem transferir facilmente os saldos desta para a conta corrente. Então, o que está também em poupança, em uma poupança de curto prazo, é considerado também dinheiro. Além disso, os depositantes de fundos mútuos do mercado financeiro, e aí, apenas o número 1 aqui, uma observação, aí aqui, uma expressão e um produto do mercado financeiro norte-americano, o que diz aqui? Então, um fundo mútuo do mercado monetário é uma instituição cujos fundos são obtidos por meio de vendas de cotas. A instituição utiliza tais fundos para adquirir novos ativos como títulos de tesouro, que é um fundo mútuo de investimento. As cotas desse tipo de fundo funcionam como depósitos bancários e os depositantes, que são os cotistas, podem frequentemente emitir cheques contra suas cotas no fundo, ou seja, podem retirar. Podem, então, frequentemente emitir cheques sobre seus depósitos. Portanto, essas outras contas também devem fazer parte aí da contabilidade do estoque de moeda dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta para este quadro. Vamos finalizar aqui. O quadro, ele continua aqui. Então, veja. Em uma economia tão complexa quanto a nossa, não é fácil estabelecer uma linha separando os ativos que podem ser chamados de moeda dos que não podem. Então, veja. À medida que as economias estão ficando com os sistemas financeiros extremamente sofisticados, com uma série de produtos financeiros que, ora, a gente não sabe de fato se são líquidos, se não são líquidos. Enfim, você tem uma série de características e agora, hoje, por exemplo, imagina que se a gente for adicionar aqui a essas reflexões, essas quantidades de produtos financeiros que surgem com a tecnologia, com a digitalização, com as fintechs. Então, ora, a gente não tem como, ou melhor, tem como perceber essas complexidades e, claro, que é difícil, por ora, muitas vezes separar o que é de fato moeda e o que não é. As moedas que temos no bolso claramente fazem parte do estoque de moeda. Aí, claro, é fácil. E o edifício em Paris Tete claramente não faz parte. Mas há muitos ativos entre esses dois extremos para os quais a situação não é tão clara. Como os analistas discordam sobre onde estabelecer a linha divisória, portanto, entre o que são ativos monetários e não monetários, há diversas medidas para o estoque de moeda na economia dos Estados Unidos. O mesmo acontece, se você entrar no site do Banco Central do Brasil, o mesmo acontece também no cálculo do estoque de moedas no Brasil. É bem complexo, hoje, esse tipo de mensuração. A figura 1 mostra as duas mais usadas. Então, a M1 e a M2. E a M2 inclui mais ativos monetários que aqueles medidos por M1. Para os propósitos desse livro, portanto, não precisamos nos deter nas diferenças entre as diversas medidas de moeda. Nossa discussão, portanto, não focará a distinção entre M1 e M2. O mais importante aqui é saber que o estoque de moeda da economia norte-americana inclui não apenas a moeda corrente, que seria o bilhete e que seria as moedinhas tradicionais, mas também os depósitos efetuados nos bancos e em outras instituições financeiras que possam ser facilmente acessados e usados para comprar bens e serviços. Então, por exemplo, talvez a gente possa considerar tudo moeda que está nas instituições financeiras, aquilo que talvez em um ou dois dias a gente consegue retirar e fazer uma compra, talvez tenhamos que considerar isso como uma moeda corrente ou como estoque de moeda. Aqui tem o estoque de um exemplo, mas aí a gente volta. Então, veja, olha aqui a figura 1 para daqui a pouco a gente voltar aos quadros. Então, duas medidas do estoque de moeda da economia norte-americana. Então, claramente, a gente tem um M1, então aqui são dados, veja, de 2009. Então, você teria aqui em bilhões de dólares, então bilhão, trilhão, você significa que M1, você tem depósitos à vista, cheques de viagem, outros depósitos que podem ser movimentados no curto prazo, no curtíssimo prazo, talvez em 24 horas, você emite um cheque, quem recebe o cheque pode tirar. E a moeda em conta corrente, ou seja, aquilo que está no banco. Então, você teria aqui 1 trilhão e 696 bilhões, 1 trilhão e 696 bilhões de dólares de estoque de moeda. Quando você acrescenta, veja, o M2, então, veja, depósitos na conta poupança, pequenos depósitos a prazo, fundos mútuos, outras categorias de menor porte, mais tudo aquilo que está lá no M1, significa que o estoque de moeda da economia americana, lembrando que, se eu não estou enganado, o PIB da economia americana hoje é mais ou menos algo em torno de 16 trilhões, 20 trilhões, uma coisa assim, significa que você tem quase metade de um PIB anual em estoque de moeda, ou seja, aqui está dando 8 trilhões, 544 bilhões de dólares, que é o estoque de moeda da economia americana, claro, esse dado de 2009, e a fonte aqui, claro, o Banco Central americano, que é o chamado Fed, ou Federal Reserve. Então, veja, como, claro, a maior economia do mundo, você tem um estoque de moeda gigantesco, quase metade de um PIB anual em dinheiro disponível para a troca, ou seja, para aquilo que a gente faz rapidamente, é um dinheiro que rapidamente vira meio de troca. Vamos voltar aqui, temos dois quadros e um estudo de caso para avaliar aqui e contribuir com a compreensão deste conteúdo. Então, temos aqui a primeira questão, que é uma notícia. Vamos lá. Latas de peixe usadas como moeda corrente. É o Macarelli Economics. A moeda evolui naturalmente para facilitar as trocas, até mesmo nos presídios. Então, aí uma notícia escrita por Justin Checker. Quando Larry Levine ajudou a preparar a papelada do divórcio para um cliente alguns anos atrás, ele recebeu como pagamento peixes do tipo cavala, Macarell. Assim que o caso encerrou, Levine declarou Tenho uma pilha de Macs, latas de peixe. Levine e seu cliente foram prisioneiros no Federal Correctional Complex, em Lompoc, na Califórnia. Como outros prisioneiros federais do país, eles descobriram que uma lata de cavala, o Mac na gíria da prisão, era a moeda corrente padrão. É a moeda do reino, disse Mac Blade, que pagou os honorários de Levine em peixe. Barry cumpriu uma sentença de dois anos por fraude fiscal em conexão com uma rede de boates de striptease que ele possuía. Durante os nove anos em que esteve preso por tráfico de drogas, Levine usava seus Macs para pagar aos outros prisioneiros que prestavam algum serviço a ele, como fazer a barba, passar suas roupas e engraxar seus sapatos. O corte de cabelo é dois Macs, dizia ele, pela gorjeta esperada aos reclusos que trabalhavam na barbearia da prisão. Desde 2004, há uma economia do Macro nas prisões federais, afirmam os antigos prisioneiros e alguns consultores de presídios. Isso ocorreu quando as prisões federais proibiram o fumo e, em decorrência, o maço de cigarros que deixou de ser o padrão ouro anterior. Então veja, quando você tem aí um pedaço da sociedade com algumas restrições, você vê como você cria um mecanismo paralelo de moeda, mesmo dentro de um ambiente controlado, cheio de restrições, mas como você tem ali uma série de serviços, como você vê aí, favores e uma série de questões, consequentemente, qualquer coisa que possa se transformar lá no ouro, no sal, das nações que funcionavam lá nos tempos antigos, você também tem hoje esse mesmo mecanismo dentro aí das prisões federais norte-americanas. Os prisioneiros precisam de um substituto para o dólar porque não podem ter dinheiro consigo. Então, assim, pra você ver, dentro da prisão não pode dinheiro, então você tem que achar um substituto. O dinheiro que eles ganham de seus trabalhos na prisão, máximo de 40 centavos por hora de acordo com o Federal Bureau of Prisons ou dos membros da família, vai para uma conta específica que permite a eles comprar coisas como alimentos e produtos de higiene pessoal. Após o desaparecimento do cigarro, os prisioneiros buscaram outro item disponível para usar como uma moeda corrente. As cartelas de selos eram uma alternativa fácil. Meia cartela equivalia ao preço de uma fruta, disse Tony Serra, um advogado de defesa criminal bem-sucedido de São Francisco, que no último ano cumpriu nove meses em Lompoc por encargos fiscais. No oeste do país, os prisioneiros usam barras de cereais ou latas de atum diz Ed Bailes, um consultor que aconselha pessoas que são mandadas para a prisão. Entretanto, segundo Bailes, na maior parte do sistema penitenciário federal, a cavala tornou-se a moeda corrente mais usada. De acordo com a empresa Global Search Marketing, fornecedora de cavala, a demanda para as prisões aumentou desde 2004. Então, nos últimos anos, a demanda mudou das latas, que não agradam aos diretores porque podem transformá-las em armas, para sacos plásticos como filetes de peixe, diz John Linder, vice-presidente da empresa fornecedora Power Comissary em Boemia, Nova York. A cavala, portanto, é um peixe muito famoso nas prisões norte-americanas, mas nem tanto em outros lugares, diz Mark Muntz, presidente da Global Search, empresa que importa filetes do peixe oleoso de polpa escura das fábricas de conservas asiáticas. Muntz diz que tentou comercializar a cavala com as lojas de desconto, até tentamos lojas de 1,99, nunca deu muito certo, independente do varejista, mas é popular nas prisões. Então veja um produto que parece que do lado de fora nos Estados Unidos não tem muita demanda, mas dentro dos presídios você passa a utilizar este mecanismo como uma moeda corrente, como algo que permite você fazer transações sem lá a dupla coincidência de desejos. Ou seja, nem na prisão você utiliza o escama, você elege uma moeda mercadoria capaz de intermediar lá as relações econômicas que existem nos presídios. Segundo Muntz, que vendeu no ano passado mais de 1 milhão de dólares em cavalas para o refeitório das prisões federais no ano passado, o que representou cerca de metade das vendas ultrapassando o atum em lata o caranguejo o frango e as ostras que oferece. Então, diferentemente das iguarias mais caras, os antigos prisioneiros dizem que o mec é um bom substituto para o dólar porque cada lata ou saco custa cerca de um dólar e pouco menos do que a proteína que os alterofilistas precisam para quem precisa comê-lo. Portanto, os prisioneiros armazenam os mecs nos armários fornecidos pela prisão e os utilizam portanto para comprar produtos incluindo os ilícitos como comidas roubadas e bebidas alcoólicas caseiras típicas das prisões além, claro, de serviços como engraxate e limpeza de cela. Então, você vê aí que vira uma moeda de troca dentro da própria visão uma notícia do Wall Street Journal em 2008. Então, exemplo. agora um outro box do Wall Street Journal